Gente, olha só uma espécie de maravilha Estou aqui na minha querida cidade de Natuba Hoje estou tendo o prazer e a honra de aproveitar a minha fé Nesta beleira da Natuleira, que é a caipuleira da cidade de Natuba Vocês de cá depois irão poder ver as imagens que nós iremos fazer Para mostrar para vocês desta beleira que é Eu estou com vontade de cair aqui na água, mas está muito frio por enquanto Vou ficar só olhando aqui, depois eu vou vir com o equipamento Para fazer uma matéria e mostrar para vocês A beleza que é esta beleira da Natuleira Mais de 40 metros de altura saindo água E a água aqui é muito fechada Para o que está aqui e você pode dar nessa água aqui é uma maravilha